A cor que tem o amor, coisa sincera, vem como flor de primavera, uma mulher que me encantou. Um jeito tão suave, todo carinho, iluminando num caminho de solidão que se acabou. Um toque virou canção ao som de um pinho, como o cantar de um passarinho, que fez seu ninho e se encantou. Por abruder em mim um toque virou canção ao som de um pinho, como o cantar de um passarinho, que fez seu ninho e se encantou. E assim seu doce jeito, virando musa, pois nas palavras que você usa, fez merondi acontecer. No encanto de mulher, todo desejo, no seu semblante tudo vejo, uma razão pra se dizer. Encontro na internet, lhe telefono, pois toda noite eu perco o sono, sonho acordado com você. Encontro na internet, lhe telefono, pois toda noite eu perco o sono, sonho acordado com você. Com você. Com você. E aí